Eu tô gotando da namorada da minha mãe, o que eu faço? Primeiro faz umas aulas, depois tá lá com tua mãe. Essa aqui é boa, hein? Sou casada, porém apaixonada por você. Que petiche é essa? Você perdoaria uma traição? Beijos. Quem perdoa é Deus. Se o relacionamento com a Raíssa é aberto, não é aberto nem fechado, porque aí não tem nada ainda. Solteira, porém fiel a tal hétero, a tal picante e assim vai, né? Quem nunca? Quem nunca? Uma meta para conquistar ainda esse ano? Parar de ser trouxa. Onde você comprou suas roupas? Um sex shop. Ativa passiva ou relativa? Apaixonada por hétero. Os meninos que você já ficou, realmente era tudo hétero? Não toca nesse assunto não, que aí me deixa triste, mano. Pensa em fazer uma saga LGBT num canal contra os sapatões? Claro. Saga rebuzeteio. Tem quantos meses de namoro? Mano, é frio esse, mano. Se você fica tocando esse assunto, fica triste, mano. Como eu falo pra minha mãe e pro meu pai que sou bi? Chega e ele fala assim, pai, eu sou bi. Biscate. Aí se ele aceitar, beleza. Se ele não aceitar, você fala, é biscate, tô doendo com a tua cara. Essa boca, só fala ou também pode beijar? Mano, mano, não fala isso não, meu mano. A tal hétero tá por aí. Vai chegar, chegando na voadora. Tchau.